Música Valeu aí irmão, tô indo nessa aí, dá um pulo ali no Festival do Rico, já tá começando vários filmes, bom rodinho Ih não, puta que caralho que caralho, 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 que filme lindo cara, putz, que filme lindo cara Opa, que filme bonito cara, eu adorei esse filme, tu já pagou ou não, paga aí, eu só tenho que ir cara, que bom que tu curtiu, mas eu realmente tenho que ir nessa Eu tenho que ir nessa cara, eu tô Meu irmão, tô com uma proposta genial, milionária, é um negócio o seguinte, eu tô com uma ideia, sabe essas ideias, pá, vem, puff, um longa metragem, maravilhoso Entendi, é, 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 só fala rapidinho que eu tenho que ir mesmo assim Então o negócio é o seguinte, são quatro mulheres maravilhosas, quatro caras saratão, puff numa praia deserta Não conta pra ninguém, não conta pra ninguém Contar não, mas é o seguinte, acho maneiro, mas Pensa no dinheiro Ernesto, Ernesto Pô, dá pra ganhar uma grana agora, acho que não é o meu negócio filme pornô, nunca trabalhei com filme pornô, não sei se é minha praia, sério mesmo Meu irmão, pensa no dinheiro Ernesto, meu irmão, tu não tá entendendo, a coisa vai ser maravilhosa, eu quero cenário, eu quero casa de praia, eu quero muita rolação Não, não, não é Tu tá achando que é o que? Filme pornô, cara, quatro caras sarados, quatro mulheres numa praia Que pornografia, meu irmão, colher, Ernesto, colher, irmão, olha pra mim, meu irmão, olha pra minha cara, meu irmão Tu tá achando que eu sou o que da pornografia, meu irmão? Faço filme de arte, meu irmão Tu tá achando o que? Eu virei cineasta também, meu irmão, tá? Cara, eu tô ligado, eu só tenho que ir embora mesmo assim Pera aí, meu irmão, é filme Stanley Kubrick, meu irmão, é beleza Stanley Kubrick já fez filme de gente sarada numa praia É, meu irmão, é why shot the fucking close-up, meu irmão, why shot close-up, why shot, meu irmão Tu acha que não, tu acha que Bertolucci, ah, vai se, pensa no dinheiro, meu irmão Pensa Entendi, é muito dinheiro, mas tu vai entrar com o que? Tu é o que? O que que tu vai fazer nesse filme? Eu vou fazer o produtor executivo Ah, tu é o produtor executivo? Tu, tu já trabalhou com isso, meu irmão? É com a bola, meu irmão, dirige e produz Entendi, legal, agora eu só tenho que ir mesmo Pô, espera aí. Ô, 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 ô! Meu irmão, eu cismeio contigo, tu vai escrever o meu roteiro. Eu cismeio contigo, meu irmão. Eu quero que tu escreva esse roteiro. Eu confio em você, meu irmão. E aí? Vai rolar ou não vai? Cara, foi malo, mas não, sério meu, não é tu não. Você gosta de nudez, entendeu? Não gosta de nudez no cinema. Ah, então tu é dessa galerinha, desses moralistas que são contra a nudez. Tu não gosta de mulher em filme. Tu não gosta de mulher pelada em filme. Cara, não é isso, não tem nada a ver. Não é pessoal, é uma questão maior Sou um liberal, não tenho nada contra Liberal? É, mas o que é? Liberal, sou liberdade Ah, tu é liberdade Então se tu não gosta Se tu não tem problema com gente pelada Então teu problema é comigo, né? Cara Tu tá me ofendendo muito, hein? Não é contigo não, cara Só não me interessou Eu tô atrasadão, sério mesmo Tu tá me ofendendo muito, meu irmão Se eu sou sincero contigo, não me interessou Tu tá me doendo aqui, meu irmão Tu tá me ofendendo, meu irmão Cara, o que que tu quer? Fala aí a verdade, o que que tu quer? Eu quero um desconto Ah, tá, porque Agora sim, tu quer um desconto? É uma anistia aqui Eu tô com uma mulher me esperando Uma feiosa Não é minha namorada Que é maravilhosa É uma feiosa, é uma história Depois eu te conto Se tu dá um outro episódio Meu irmão, o negócio é o seguinte Eu quero que tu me deixe levar Quatro filmes cultos Que eu tô falando pra mulher Que eu sou cineasta da gala E esse caô todo Que tu manda todo dia Eu tô falando pra ela Eu quero que tu me ajude nisso Aqui, ó Cara, eu vou te dar quatro filmes Eu vou te ajudar até cinco Tu tem tua anistia Eu tô perdoado Não tem mais dívida aqui Só me deixa embora Tá bom, eu vou passar ali Na moral, eu vou pro meu festival Que ninguém tá esperando Tá bom, aqui, ó Cinco filmes, tudo bom pra cacete Eu tô começando Vai tirar uma onda Tá? Começando a me acostumar Com você Em 2028 Tu vai tá aqui Eu vou tá acostumado com você Valeu, brigadão mesmo, cara Por isso Porra, brigadão mesmo Por que você acostumou comigo, hein? Porra O que você tem vendo é essa, hein? Valeu Que bom Eu vou levar isso aqui Ué, o cara não me deu filme cult, meu irmão Ué, curta Bota na sacola pra mim, por favor Tchau, tchau Tchau